Pode ter certeza que foi Deus que te trouxe aqui neste lugar. Olha o que Deus manda te dizer. 1 Coríntios 2,9 Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus não muda. Ele nunca muda os seus planos. E nem esquece das suas promessas. Ele nunca desiste de abençoar os seus filhos. Eu quero que você creia que Deus não falha, Deus não erra, Deus não atrasa, Deus não abandona. Sabe por quê? Porque Ele é Deus perfeito em todas as suas ações. Para aquele que luta e não desiste, existe vitória. Eu não sei o que você tem pedido para Deus. Talvez os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, mas Deus está preparando algo muito melhor. Receba esta palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, eu estou diante da Tua presença. Eu não sei, Senhor, como essa pessoa chegou aqui, mas eu creio que foi o Senhor que trouxe. Tu sabe o que Ele tem pedido a Ti, Senhor. Tu sabe as necessidades do coração desta pessoa. Vai de encontro aquilo que ele precisa. Porque hoje a Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que jamais penetrou no coração humano é o que Deus tem reservado. Eu profetizo a vitória sobre a vida desta pessoa. Eu profetizo, Deus, que aquilo que não deu certo até agora, a partir desta oração, o Senhor vai começar a agir com grande autoridade. Entra com a Tua providência no lar desta pessoa, na família, na casa desta pessoa, em todas as áreas que ela precisa de um milagre. Que o Senhor vai colocando as Tuas mãos, Pai. Vai arrancando toda a preocupação, toda a ansiedade. Que haja paz na vida desta pessoa. Que haja tranquilidade. Que esta pessoa possa crer que Deus está no controle desta situação que se levantou. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Vai nos comentários, diga seu nome, sua cidade. Diga, eu recebo. Não esqueça de dar o seu like. Todos os dias nós estamos aqui com uma oração e uma palavra. Então se inscreva no nosso canal. Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus.